Vamos então para o paraíso, depois de ver o satanás, vamos para o Afogando Ganso! Sejam todos muito bem-vindos ao Afogando Ganso 2016! Um Afogando Ganso com muitas novidades! E a primeira novidade é a minha parceira Mari Baianinho! Agora o quadro vai ficar top! Não, agora é! Agora vai arregaçar! Não é apenas um Afogando Ganso, é um Afogando Ganso com competição! Então o primeiro time é o time das atuais Panicats, começando com a Aline! Bola, eu estava muito saudade de você! Eu não estava com nenhuma, zero! Eu não queria ver ninguém! Uma voltinha devagar, Aline! Carol Dias! Você queria que eu saísse, né? Finalmente! Muito! Você terá que me aguentar mais um ano! Se ganhar a competição vai ganhar o que? Um salame! Carol, aquela voltinha da alegria devagarzinho! Porra, mas está um tamanho também! Parabéns! Não quero mais que você me chame de Dumbo! Perfeito! Tá bom, Pacdermi! Aqui entra ano, sai ano e a pessoa continua uma besta! Só está ela de chinelo, se liga! Dá para tirar o chinelo? Babimu! Aquela voltinha da alegria, Babi! Ó, tem que representar! Não, dá a volta! Primeiro, depois eu falo que você não consegue fazer duas coisas mesmo! A busanfinha é pequenininha, mas é, né? Tchuca, né? É, né? Vamos descer a ribanceira e vamos acertar o Ganso no cesto! Agora, aqui nós temos um salto especial! Como é que você chama? Luana Menini! Luana Menini! Luana é uma acróbata e ela vai dar um salto muito louco! Com umas piruleta, com uns... Escarpado, Diana da Costa, como chama? A... Anne dos Santos! E aqui, mais um salto dentro daquela bola! Beleza? Beleza! A vozinha tá boa, né? Ah, tá! O bafo também tá aqui! Eu tô ficando bêbado eu! Desse lado de cá, temos as 10 paniquetes! Como é seu nome? Você não sabe? Minerata, esqueci! Tá preparada? Preparadíssima! Dá uma voltinha devagarzinho! Oi, tadinha! Essa daqui é a... Ai! Já vai? A Thaís! Tá preparada, Thaís? Sempre! Sempre preparar! As 10 paniquetes são as melhores! Eu nunca perdi nenhuma prova no pânico! Issa! Issa! Desafiou! Dá uma voltinha! Nossa! Que capeta gostoso, hein? Aqui temos a Carol Narizinho! Dá uma voltinha! Vai, Narizinho! A narrega também eu vou te falar, viu? E você é o que, menina? Ela é mulher! Você é acrobata, né? Esse daqui é o nosso gigante! É o ex-paniquito! Ex-paniquito! É o nosso anão, gente! Ele vai cair, né? Dentro da bola! Vou tentar aí! Fogar o ganso! Ele tá animado, né? Tá bebaço também! Não pode ter mito de guerra de cada time? Pode ter, lógico! Macarena! Isso aqui bosta, né? Meu Deus! Que bosta! Quem chegar primeiro lá embaixo vai marcar um ponto pra equipe e quem conseguir afogar o ganso também já vai dar um regaço! Ganha o quê? Já falei pra ela, um salame! É um belo dum salame! Então eu não quero não, eu posso ir embora? Por mim? Tô cagando! Se a equipe que fizer mais pontos que chegar primeiro... Não, mas chega primeiro ou acerta o ganso? Um ou outro? Já chega primeiro, acerta o ganso! Primeiro você acerta o ganso e depois você chega primeiro! Nossa, velho! Começa agora, Afogando o Ganso 2016, a competição! Vambora! Vambora! Eu vou pedir pra jogar água, vai acionar o semáforo, nas luzes verdes vocês vão! Bola, bola! É na buzina não? Tá! Na buzina vocês vão! O que foi que o verde tá lá então? É a mesma pergunta que eu fiz! Joga água! Vamo lá! Pareu na vida! Vai! Foi! Nossa, deu um empalo! Carol na frente! Não, não! A Thaís! Joga! Vai! Eita, ficou pelada! Tchau! 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 O que é isso? 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 Vocês conseguem botar outra pessoa pra apresentar? Por favor eu não vou aguentar! Eu vou ficar sozinha? É! Boa ideia! Fica sozinha! Para filha da p****! Vamos pro Rio! Muito bem, Pedrinho se preparando aqui. Pode esquecer o gancho, não dá nem pra se atacar. Mas fica com o gancho na mão. Tá com medo? Mais ou menos. Tá apavorado? Olha a carinha. Não, aquilo lá tá berrando igual um... Tudo borrado já. Estão prontos? Sim! Roda o semáforo, vai lá! Foi, foi, foi! Foi, Pedrinho! Vai! Nossa, velho! Vai varar! Vai varar! Vai cair lá embaixo! Meu Deus! Eu amo ele, papá! Eles não querem falar, mas eles não querem ouvir a verdade. Eles nunca fazem sentido para mim. Por que tudo que eu amo mais... É tão ruim para mim. Eu, Problematic, eu sou problemática, Eu sou problemática que eu vou falar com o problema. Ponto as porque minha cabeça está secau. Hotel bedroom, está em portas, Seatão todo, está lá em portas, em fato, parece que eu goto aους de uma vez que eu tenho. E aí Como é que foi? O bagulho é mil graus Baixa que ganhou ou não? Ganho Nossa, beleza, tá bêbado, né? Todos os competidores já foram E a equipe vencedora foi Nossa, velho, nossa Foi a equipe das Reis Paniquetes Parabéns, meninas, parabéns Tchau, gente, até a próxima Até o próximo Afogando o Ganso A competição, abraço Eu ainda não entendi porque eu não me mostro Nossa, mas falam tanto Vocês perderam e estão alegres E aí